Música Fala rapaziada beleza Fiquem sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Who's Your Daddy E hoje eu trouxe aqui o Gian E aí pessoal, tudo certo o Gian, ele aqui E bom galerinha, como que funciona o Who's Your Daddy Hoje no caso eu vou ser o Pikachu e o Gian vai ser o Raichu O Pikachu é o filho, ele tem que se matar Ele vai fazer algumas coisinhas erradas Ele vai ter algumas coisas aí né Gian Que vocês vão ver ao longo do episódio Vai ser divertido Vai ser legal, vai ser legal Então eu espero que vocês gostem Se você gostou, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Oi Raichu Fica Pica O cara vê um Raichu e ele fala Fica Pica Então galera, se você gosta de Raichu Já deixa aquele like muito monstro aí embaixo Que é muito importante para o vídeo e para o canal Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Me segue lá também que é muito importante E é isso aí Então fiquem aí com o vídeo E comenta aí embaixo o Pokémons que a gente pode fazer Tipo Pikachu e Raichu Blaziken e Tordic Que eu vou ler, belezinha? Então vamos lá Gian Bora Não pera Pica Pica Ai Ted, meu pai não deixa eu sair de casa Ele só quer que eu vire um Raichu Meu pai só pensa nisso Raichu É isso aí filho Fica aí Fica aí Que nem sua mãe tá aqui na Pokerbola Bom garoto Bom garoto Não pai, para Eu não quero Ó a tua mãe aqui Ó pode falar com a tua mãe um pouquinho Vou deixar tu conversar com ela Não Ted, você viu como ele chão? Ele quer que eu vire um Raichu Para batalhar Volta aqui mulher A gente tem tua mãe de volta Ele só briga Meu Deus Ô pai Ah, o que tu quer? Por que eu tenho que virar um Pokémon para batalhar? Não quero virar um Pokémon para batalhar Olha Do mesmo motivo que eu não queria virar Tu vai virar filho Querendo ou não Não vou virar Eu quero ficar pra sempre com o ursinho Ted Né Ted? Olha, se tu não virar Coisas ruins Podem acontecer Com o Ted Não Isso foi uma ameaça Ó, pega vai Não, 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 não Pai Não quero, pai Não quero Toma, pai Não quero virar Raichu Não dá esse Ted aqui Não, não, não Tá, tô, tô, tô Tô, pai Vou pôr de uma troca Tá, tá, tá Vou virar, vou virar Tu vai virar mesmo? Vou, vou Ó Se tu virar Eu vou te devolver o Ted Ah, pai Isso Ai, que chute Eu achei que ele ia pegar você, Ted Tá, enfim Eu já volto, ó Vou ali Soltar um barro E já volto Ai, tá bom Ted Eu vou Você pra meter o louco Ele fora Mas você fica aí Ai, 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 ai Fica aí Ó, meu pai Cagão Tá cagando Ó, meu pai Tá cagando Ali Eu vou Tronar meu pai Que eu sou muito Eu vou brincar de tiro Eu vou brincar Vou ver se tem coisa aqui Cadê? Pai, você brinca de balanço? Só nas horas vagas Cílio Ué, você não é o Raichu Chinistro? Eu sou o Raichu Chinistro Que anda nos balanços Chinistro Ainda falo Chinistro Não, pai Quer ver que eu não sou Sinistro? Ah, é? Não sou? Cadê o Ted? Não, 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 não Não, 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 não Deixa o Ted ir Deixa o Ted ir Ó o Ted aqui, ó Pra ti, ó Não, pai Não, pai Não, não faz isso Não faz isso Cá, tchau Eu vou dormir Boa noite Você matou o Ted, pai Ah, não Isso aí era uma cópia Que eu fiz com meus poderes Tem outro Ted aqui, ó Ai, Ted Não me dá esse susto, pai Nossa, eu ia me matar, pai Eu ia fazer assim com você, ó Sério? Ai Ai, moleque Insolente O que que tu fez comigo? Você viu que eu sou forte, pai? Eu sou mais forte Não, esse daqui é o Ted Boa, boa, Ted Vamos fugir Vamos fugir, Ted Meu pai não vai ser Pino, calma, calma Esse aí é Esse aí é Tu pode olhar aí Que esse aí não é o Ted É o PED, esse aí Ali atrás tá escrito PED Ai, cadê o Ted? O Ted tá na minha mão Se tu soltar isso aí de novo em mim Tu vai ver Ai, não vou escutar Mas me dá o Ted Eu não quero o PED Fiquei o Ted Isso, Ted Fica aí Chantadinho, Ted Fica aí Ah, não, pera Esse aí é o Oliver Tá aqui Pai, o Ted, pai Esse aí é o Ted Esse aí é o Ted Oi, Ted Ele é mesmo? É, ele sim Vai, vai, vai Vai brincar, vai O que que acontece Se eu fizer um negócio aqui, pai? Que negócio? Deixa eu ver esse negócio aqui Tipo, explodir isso daqui Ai, meu Deus Corre Tira o Ted daí, pai Você não pegou Você matou o Ted, filho Ah, pai Você matou o Ted Ah, pai Eu falei pra você tirar o Ted dali, pai Porque eu não acredito que você fez isso com o Ted Eu preferia o Ted do que você Você preferia o Ted do que eu? O Ted morreu E agora só sobrou espirralho Pai Pai, não, pai O que? Me dá outro Ted, pai Não existe outro Ted Só existe o PED Pode ser o PED? Vou dar o PED Aí tá o PED Oi, PED Deu bem que tá em você ainda Pelo menos não é o Ted Tu não gostava do Ted? Ah, eu gostava Mas pelo menos eu tenho o PED Ah, sim Então eu não tenho mais ninguém agora Pai, que é isso aqui? Nossa O que é isso? Isso aqui é um bagulho muito louco Nossa Ai O que tá acontecendo contigo? Nossa, pai Para com isso Nossa, pai Meu Deus do céu O guri vai morrer Nossa, pai Fiquei doido, hein? Calma, garoto Toma isso Toma isso Não, pai É o leite da sua mãe Ah, não Que nojo, pai Veio da tentadela, pai Que nojo A tua é um gurizinho Que velho leite ainda Não, pai Que nojo Nossa Nossa Você tá bebendo, pai? Tô Ah, pai Tô bebendo Pokecola Conhece? Não Quero Me dá Toma É a melhor É o melhor refrigerante Da Deixa doidão Deixa energético Ah, não deixa o doidão, pai Que chato Nossa, eu sou mais louco que você, pai Tá, tu quer uma coisa pra ficar doidão? Não Não Calma aí, piharia Calma aí, piharia Agora tu vai ver Pai, o que você vai me dar de Natal? Não sei, filho Pera aí que eu tô pedindo uma coisa aqui Bem gostosa pro teu bebê Ai, o que você vai me dar, pai? Esse aqui, filho É dos bons Esse te chama Pinga Nabuchaca Kemon Pinga Nabuchaca Kemon Esse é doidão, pai? Esse é doidão Nossa, pai Pai O que? Eu tô virando um Pokémon diferente, pai Tá virando o que, filho? Um raio-chu? Não Tô virando, sei lá, um Ó, filho Teu Teddy agora Abraça ele bem forte Bem forte Você ainda quer que eu faça isso, pai? Não Isso aí é o Teddy Ah, bebe mais, vai Não Não vou beber mais, não, pai Não vou Bebe mais Não vou Sabe o que eu faço com a sua pedra? Ah Ó o que eu faço com a sua pedra Sabe o que eu faço contigo? Ó Não Pai, você me matou, pai Relaxa, eu te... Eu te... Eu usei o revivo em você Pai, você me matou, pai Nossa, pai Ainda bem que você me reviveu, pai Nossa senhora Tá, tu vai querer evoluir, garota? Ah, pai Eu sou obrigado Ó, eu vou te mostrar Eu vou te mostrar, tá? Eu fui... Eu... Tu sabe que o meu trabalho, né? É fazer pokémons evoluírem, né? Esse Pip-Up, por exemplo Ele não quer evoluir Pip-Up... Sai daqui, Pip... Vai, Pip-Up! Ó, ele não quer evoluir Oi, Pip-Up! Tu gostou dele? Dane-se, eu não ligo O que a gente faz pra... A gente faz pra forçar, ó Vou usar a... Psicologia com você, ó Isso aí que a gente faz, ó Não, pai Tadinho dele, pai 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 Tu viu? Pai Por que fazer isso com o Pip-Up, pai? O próximo é... O próximo? Não, não vai ser tu, não Eu já sei quem vai ser Não, não, tá bom, pai Eu evoluo Dá pedra, dá pedra, dá pedra Vai evoluir Nossa, beleza Eu vou ali rapidão, tá, pai? Vai lá, vai lá Eu vou esperar Vou deixar esse momento Finalmente o meu filho vai evoluir Meu pai, o que que eu evoluo? Mas não quero Eu quero virar um Pikachu pra sempre Assim que eu vou fazer Pai Tá pronto pra viajar ela, Pai? Quero, quero ver o Raio-Chu Mostra o Raio-Chu Vou mostrar, pai Eu não acredito que você ia fazer isso Você tenta jogar a mim Eu ia jogar a minha arma, pai Mas eu existo Ah, é? É Então tu vai aprender uma lição O que que você vai fazer comigo? Não vou fazer nada contigo Que isso, filho Tu acha que eu falei algo ruim contigo? Ah, eu acho Mas... E o Pad? E agora eu não vou te dar revive não, seu otário Meu pai jogou um Pad na lava Você já cai junto Meu pai é tão burro que caiu junto na lava Eu tô morrendo Não ligo pra você Eu ligo pro Pad Morri Junto com o Pad? É com meu filho Só porque eu não queria evoluir Qual é o lado bom? A tua mãe tá viva A tua mãe tá viva presa na Pokébola ainda Não ligo pra minha mãe Nem pra você Eu ligava pro Pad Oi, pai Não era o Ted antes? Não era o Ted? Era o Ted Depois virou o Pad Ah, sim Dá um peida aqui Peidei Bom, galerinha Cês viram aí que o Gia me matou, né? Porque eu não quis virar um raio-chu Pô, eu te odeio, Gia Tá E eu te mato Não, não, não Não, Gia E aí? Só porque... E o Pad? Cadê o Pad? Quero saber do Pad Tá vendo o Pad aqui, ó? O Pad pro tio, ó Não Errou Caraca E o Pad imortal Tu morreu e o Pad... O Pad continuou vivo, tu acredita? O Pad tá vivo Não, tá vivo e não morre, não Deixa eu te puxar Barra, tp Muito bom, eu tô vivo Muito bom o Pad Olha o Pad aqui Ai, galera Você tem que deixar o like pra as do Pad, sério Bom, eu espero então que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixa aquele like pro botão aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e pro canal O canal do Gia Tá aí na descrição Se inscreve lá O Pad agora Não Explode o Pad Vamos ver se o Pad vai ficar vivo agora Vamos ver, vai Mano, se ele ficar vivo Ele é... Mano Vai, Pad Fica aí Nossa, o Pad é imortal O Pad é imortal O Pad já morreu O Pad é imortal O Pad é imortal O Pad é imortal Salvem o Pad Bom, galerinha Deixa aquele like favorito Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Me segue lá É isso aí Um beijo pra vocês E pede para sempre E aí E aí E aí E aí